Você procura ferramentas para mecânica? A Loja do Mecânico é uma opção popular, mas é confiável? Vamos descobrir. No reclame. Aqui, a Loja do Mecânico tem nota 6,9, o que é uma nota excelente para uma empresa que está há tantos anos no mercado. O site da Loja do Mecânico recebe milhões de acessos mensais. Em dezembro de 2023, foram 5,4 milhões de visitas. Isso indica um volume significativo de vendas e interesse. Para garantir segurança, sempre verifique a URL correta. Certifique-se de que há um cadeado ao lado da URL, indicando um certificado SSL válido. Isso confirma que o site é seguro. A Loja do Mecânico está presente no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Siga essas dicas de segurança e faça suas compras sem medo.